Vai devagarzinho, ele vai embora, ele vai embora, ele vai embora, ele vai embora Tá fresquinho, meu amor? Tá Tá fresquinho, ele vai embora, ele vai embora Ele vai embora, ele vai embora, ele vai embora, ele vai embora Ele vai embora, 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 ele vai embora O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Peguei uma caixinha de leite condensado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu já tirei. Mas, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí,